Oi meus amores, voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô aqui pra um vídeo que foi muito pedido aqui no canal hoje eu vou ensinar a vocês como vocês podem recuperar lente de contato vocês sabem que eu tenho uma coleção extensa de lente de contato por trabalhar com isso, fazer maquiagem aqui pro canal aliás eu mostrei um pouquinho aí nesse vídeo pra vocês mas vai sair um vídeo de lente de contato atualizado aí com todas as lentes que eu tenho mas eu vim mostrar pra vocês como que eu recupero quando ela resseca eu sei que muita gente que usa lente de contato me pergunta então eu vim mostrar pra vocês como que eu faço cada lente de contato vem com um prazo de validade diferente então tem lente de um dia, tem lente de mês, tem lente de ano porém, acho que eu uso normalmente a lente de ano tá um ano, dois anos de validade porém, gente, tudo depende da forma que você cuida da sua lente de contato da forma que você mantém então nesse vídeo eu também vou dar algumas dicas de como eu mantenho minhas lentes de contato pra elas durarem mais do que o prazo de validade estipulado, né? então eu espero muito que vocês gostem do vídeo 2019, eu já quero chegar chegando aqui no YouTube então já pega seu dedinho, clica no like aqui embaixo já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito porque eu vou te garantir uma coisa vai ter muita novidade esse ano aqui no canal então se eu fosse você, eu já se inscrevia e vou dar um spoiler aqui pra vocês eu também já comentava porque em breve a gente vai ter surpresa pra quem comenta mais nos vídeos então já se inscreve, comenta aqui embaixo e se você quer conferir, é só continuar assistindo o vídeo bora! bom, amores, vou começar mostrando pra vocês onde eu guardo as minhas lentes de contato ficam nesse móvel aqui nessa parte de cima, ó que abre é muito importante vocês guardarem suas lentes de contato no local que não seja úmido, tá? e que não pegue calor então fica aqui no meu estúdio nesse móvel, ó e eu deixo todas elas assim, ó é bem importante também que o lugar que você vai guardar suas lentes de contato esteja limpo, bem limpinho, tá? isso também é muito importante pra conservação da sua lente então todas as minhas lentes ficam aqui e se ainda não saiu vai sair um vídeo de coleção de lentes atualizado pra vocês, tá bom? então agora eu vou mostrar pra vocês bom, aqui eu já deixei uma lente que ela está ressecada que é essa daqui o restante todo eu já limpei hoje normalmente o ideal é você limpar higienizar suas lentes de contato pelo menos uma vez na semana se não der de 15 em 15 dias, tá? pra você também garantir a durabilidade então o que eu vou recuperar com vocês é essa daqui bom, amores, então, essa é a lente que eu vou recuperar junto com vocês vou abrir ela aqui pra que vocês possam ver que ela está bem ressecada, ó ó ela chega a estar dura, ó ó, tá dura, 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 dura bem durinha não está gelatinosa como a lente deve estar, tá? eu vou manter ela aqui dentro, ó vou abrir a outra também bom, o primeiro passo que eu faço o que que acontece? por que que a sua lente resseca? primeiro porque o líquido evapora e ela meio que desidrata, tá? então ela fica seca e o que que você tem que fazer pra recuperar a sua lente? hidratar ela novamente, tá? eu começo hidratando com soro soro fisiológico mesmo então eu deixo ela ali se tiver sujinho não tem problema nessa hora e eu vou encher aqui de soro pronto, enchi de soro e eu vou deixar essa lente no soro mais ou menos 10 minutos pra ela poder hidratar então eu vou deixar no soro 10 minutos e volto daqui a 10 minutos pra mostrar pra vocês como ela fica bem gelatinosa e ela já volta ao seu estado normal né? hidratada bom, mais ou menos 10 minutos se passaram aqui embaixo eu coloquei uma toalha porque agora eu vou limpar a lente de contato, tá? e o que que acontece? ela já está gelatinosa no seu estado normal vou pegar aqui, ela tá suja, tá? eu vou higienizá-la agora com vocês mas ó, só pra vocês verem que ela tá ó, normal bem molinha, ó pronto, ela já tá hidratada então você já conseguiu recuperar sua lente de contato e agora o que que você tem que fazer? você tem que higienizar essa lente pra poder guardar, né? eu continuo com soro eu vou pegar essa lente de contato vou colocar aqui na minha mão por isso que eu botei uma toalhinha embaixo porque agora vai molhar jogo o soro, ó faço uma caminha e ó, eu venho limpando ela com delicadeza pra ela não rasgar, tá? muito cuidado nessa hora vou jogando soro e vou ó, limpando ela você também pode ferver, tá? pelo menos uma vez no mês eu coloco elas pra ferver e aí um dia eu mostro pra vocês também como é que é porque não é a lente pura, obviamente é com a case pra ela também tirar toda a bactéria mas, pelo menos uma vez na semana é esse o procedimento que eu faço, tá? então eu limpo bem limpinho aqui ela ó deixa ela bem limpinha tiro o líquido da case limpo a case também com soro então eu lavo a casezinha assim com soro e aí sim vou colocar as minhas lentes no lugar e agora o que que eu faço? se eu não utilizo mais o soro, tá? pra deixar sua lente conservada você tem que utilizar o líquido próprio pra lente de contato por que o líquido próprio, Karen? porque ele vai limpar, desinfetar vai lubrificar e vai conservar sua lente de contato por muito mais tempo não deixa ela só no soro só no soro ela vai ficar hidratada mas pode ser que ela fique infectada, tá? então o que eu uso é esse daqui, ó Bioswack é bem baratinho e aí eu vou preencher aqui, ó toda a casezinha com este líquido, ó feito isso, você já pode fechar a sua case bem fechadinha se ela estiver úmida você seca pra não guardar a sua case úmida e pronto sua lente já está totalmente recuperada limpinha e desinfetada bom, meus amores então foi isso eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas super simples, né? não vai mais perder nenhuma lente de contato aí e se você conhece alguém que usa lente de contato pega esse vídeo manda pra essa pessoa por WhatsApp ou por rede social pra ela também nunca mais deixar a lente dela ressecar espero que vocês tenham gostado e eu tô guardando comentários de vocês aqui abaixo super beijo e até o próximo vídeo